Eu não mencionei a aula passada, mas tem uma série de, tem alguns bons livros de introdução à filosofia da ciência em geral. Um deles é esse aqui, chama Penso Logo Me Engano. Evidentemente é uma metáfora, uma ironia em relação à afirmação do Descartes, Penso Logo Existo. E é um autor francês, Jean-Pierre Lantin. Esse é um livrinho legal de ler. Mas tem outros livrinhos que vocês poderão encontrar nas livrarias. Um deles, tem o Einstein na capa, é de um professor da Unicamp chamado Rubem Alves. E ele escreve também de vez em quando no jornal e ele tem, ele escreve muito bem e tem coisas interessantes a respeito de filosofia da ciência. Então esses são livros introdutórios que poderão, que vocês poderão ler assim, mais como, enfim, para ter um pouco da noção do que é tratado na área de filosofia da ciência. Esses são livros para, de distração, vamos dizer assim. Por que Penso Logo Me Engano? O subtítulo desse livro é Breve História do Besterol Científico. Coisas que se fazem em nome da ciência, como se fosse grande ciência. E alguns erros de grandes cientistas mesmo. O Pasteur, por exemplo, tem uma história clássica aqui dele, que é narrada no livro. Então é esse tipo de coisa, esse daqui. Outro já tem uma orientação um pouco diferente, mas sempre são bem gerais. Ao passo que esse do Eugenberg é um livro mais focado, mais restrito à questão da lógica mesmo. Então antes de entrar no campo da filosofia, da filosofia da ciência, ou da metodologia da ciência, nós vamos ver um pouquinho de lógica. porque essas aulas, no máximo duas aulas, essas aulas são importantes para situar um ponto que o primeiro autor que a gente vai ver de filosofia da ciência, o Popper, coloca muito forte. Ele critica uma determinada visão de filosofia da ciência com base num argumento que é lógico. Então, como é um conhecimento interessante, não só para entender o Popper, como, de uma maneira geral, para a vida, a gente vai ver aqui um pouquinho desse conteúdo aqui. Então, o que a gente vai estar vendo nessas aulas é, na verdade, a lógica chamada lógica clássica. Que é a lógica aristotélica que vem desde Aristóteles, claro, como o nome está indicando. Foi ele que primeiro sistematizou a lógica, o que se saiba. Isso foi no século IV a.C., de modo que faz bastante tempo. A lógica, então, é um instrumento, e foi concebida assim, desde o início, como um instrumento de pensar. Ela ajuda a clarear o pensamento. Ela, na verdade, ela prescreve, ela tem um conteúdo normativo forte. Ela prescreve, ou seja, ela indica como um bom raciocínio, um bom pensar deve ser. Então, ela vai estudar a estrutura do argumento, aquilo que se chama de inferência e a validade dessa inferência. E essa figurinha aqui, essa gravura aqui desse indivíduo chamado Gregor Reich, do século XVI, ela procura, ela faz aí uma representação do que se, como a lógica é construída, é concebida como esse instrumento de pensar. Então, aqui tem dois cachorros, um se chama Veritas, outro Falsitas, com verdade e falsidade. E esses dois cachorros estão perseguindo uma lebre, que é o problema. E quem está mexendo nesses cachorros é a lógica, essa figura humana, e a lógica que tem uma espada que se chama silogismo. E tem um monte de coisa mais nessa, um monte de elemento mais nessa figura que é interessante. Então, a lógica era ensinada na Grécia, como parte era a disciplina obrigatória. Tinha três disciplinas que compunham aquilo que se chamava de trivium, que eram as disciplinas obrigatórias que toda pessoa, evidentemente menos os escravos, deviam conhecer. era a gramática, a retórica e a lógica. Então, a lógica sempre foi concebida, associada a essas outras duas, vamos dizer, campos do conhecimento, o campo da gramática e o campo da retórica. Então, a lógica tem três princípios aí. O primeiro princípio, a lógica clássica que a gente está falando, é a não-contradição. Quer dizer, uma proposição não pode ser falsa ou verdadeira ao mesmo tempo. Uma proposição, que é o elemento, é a unidade dentro de um raciocínio lógico, tudo se chama proposição, às vezes vocês vão encontrar a palavra afirmação, mas o mais, tecnicamente, mais correto é falar em proposição. Ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. E o princípio do terceiro excluído, diz alguma coisa parecida com isso, que complementa um pouco essa concepção básica da lógica, que é o seguinte, ou P ou não P, para qualquer proposição, ou ela é verdadeira, ou sua negativa é. Colocando isso em um exemplo, ou Sócrates é mortal, ou não é o caso de que Sócrates seja mortal. Ou isso, ou o contraditório disso. Então esse é o princípio do terceiro excluído. Por que terceiro excluído? Porque não há terceira opção. Ou é isso, ou o contradiço, as duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E o terceiro princípio é o princípio, na verdade, mais básico da lógica, que é o princípio da identidade. Que dito de uma forma simbólica, A é igual a A. É isso que diz esse princípio. O que a gente vai ver depois é como é que esses princípios, que parecem tão razoáveis à primeira vista, são aplicados para se estudar a estrutura do argumento. Para se criticar, por exemplo, um argumento que fere algum ou mais desses princípios. Então essa é a ideia da lógica. Bom, então esses três princípios da lógica. Mas aí nós também temos que ver que tem vários tipos de lógicas. Essa que eu vou dar, não sou nenhuma especialista, mas vou dar o comecinho do comecinho do comecinho, é a lógica clássica, ou também chamada de lógica aristotélica. Mas existe uma lógica que é formal. Chamada de lógica formal, ou simbólica, ou matemática. Com nuances aí, dependendo da denominação, ela tem pequenas nuances, mas em essência é a mesma coisa, essa segunda categoria aí. E por que simbólica? Porque ela trabalha com operadores ou quantificadores. Então a teoria dos conjuntos da matemática é desse tipo, está apoiada nesse tipo de lógica. Contém ou não contém coisas desse tipo. A lógica, já teve aluno daqui da FEA que foi fazer curso de lógica na filosofia. Como seria de se esperar, vários cursos de lógica na filosofia, desde um introdutório ou até uns mais sofisticados. E rapidamente o curso, o conteúdo do curso, converge para essa lógica formal. Ou simbólica. Que eu não tenho a menor familiaridade, eu não tenho nenhuma familiaridade com essa lógica. Mas é essa lógica que se ensina atualmente. Por isso que eu disse que era bom vocês verem os livros do Eugenberg, porque ainda são livros escritos com linguagem natural, não matemática. Depois a lógica começa a ficar matemática e passa a usar toda uma notação matemática. Bom, então esse é um segundo tipo. O terceiro tipo é uma coisa que é chamada de lógica paraconsistente. Quem cunhou essa lógica e na verdade criou, fundou, vamos dizer, instituiu, é um filósofo peruano chamado Miró Queçada. Essa lógica paraconsistente é também chamada de lógica dialética. E tem um professor que já foi professor da USP, um filósofo brasileiro chamado Newton da Costa, que trabalha, que é um dos precursores, é o precursor da lógica paraconsistente no Brasil e é um admirador dessa lógica. O que ela faz fundamentalmente? ela, de alguma forma, admite a contradição no raciocínio, que a lógica clássica ou a lógica formal não admite de jeito nenhum. Mas o que ela quer é, de alguma forma, controlar a contradição. Então, por quê? Qual é a finalidade, a motivação prática disso? Porque tem algumas teorias científicas que têm inconsistências, têm contradições na sua formulação. Mas é importante continuar um pouquinho porque pode acontecer, continuar desenvolvendo, os cientistas consideram que é importante continuar desenvolvendo essas teorias que pode acontecer que ao longo do tempo aquilo que se mostra como contradição não seja uma verdadeira contradição. Então, por isso, é que essa lógica para consistente tem se revelado importante, interessante para o desenvolvimento da ciência. Agora, uma lógica dificílima, vocês imaginam para trabalhar com uma lógica que não admite contradição já é difícil. Trabalhar com uma lógica que admite a contradição em termos, ela quer controlar de alguma forma a contradição, mas ela diz, olha, alguma inconsistência pode existir numa teoria durante um determinado momento, ou mesmo em duas teorias do mesmo campo. Então, é para consistente. Não existe princípio de afirmação, sentenças podem ser verdadeiras ou falsas, depende do contexto. Qual a aplicação dessa lógica? Sobretudo, uma aplicação semântica, principalmente no caso de paradoxos. Então, por exemplo, quando a gente diz Sócrates é cego, mas vê, que paradoxo é esse? O que eu estou dizendo com essa afirmação? É possível que as duas proposições sejam verdadeiras ao mesmo tempo? É possível? Por quê? Como? Certo, então, Sócrates é cego num sentido, digamos, físico, mas vê, num sentido de ter capacidade de visão, de percepção, etc., das coisas, independentemente dele ser capaz de usar a vista para fazer isso. Então, o problema da lógica clássica é que ela é muito amarrada a palavras. Então, o conteúdo fica muito, o significado das proposições fica muito dependente do que se interpreta, de como as palavras, o que as palavras significam para quem está lendo ou usando, ou, enfim, está envolvido aí na discussão. Portanto, a lógica mais perfeita é a lógica formal mesmo, porque nela você está lidando com símbolos, então, não tem nenhum esse problema de concepção, de acepção que a palavra tem. Então, vamos dizer, a lógica, por isso que a lógica foi se desenvolvendo no sentido de uma ciência formal. Mas a lógica clássica, que é a que eu domino minimamente, ainda usa palavras, vocês vão ver também, obrigado, porque os exemplos são sempre muito parecidos, porque na hora que você muda o exemplo, você pode dar uma conotação que você não queria dar e perde aquela pureza do exemplo que já está consagrado e que ninguém põe muita restrição em relação ao que está sendo dito lá. E, finalmente, um desenvolvimento do século XX também é a lógica difusa, fuzzy em inglês. ela vai trabalhar com o conceito de graus de pertinência. Então, ela não contém o princípio do terceiro excluído. Vai ter um contraste. Enquanto que na lógica clássica algo ou é quente ou é frio, se é quente não é frio, a lógica fuzzy, que tem muita ligação com a estatística, e com a probabilidade, com a ideia de probabilidade, alguma coisa pode ser 30% quente, 25% morno e 45% frio. Então, foi uma lógica que foi desenvolvida em função das necessidades, por exemplo, da estatística. Então, quando você diz uma pessoa é alta, a lógica fuzzy admite que existe uma certa intensidade variável, muito alto. Ela vai construir, por exemplo, categorias, uma escala muito alto, alto, até muito baixo. A temperatura pode estar quente, mas pode estar pouco quente ou pode estar muito frio, etc. Todas as variações. Enquanto a lógica clássica, todas essas anteriores, você tem que alguma coisa é zero ou um, você começa na lógica fuzzy e começa a admitir certos... que aquilo pode assumir valores diferentes dentro daquela escala entre zero e um. Ela tem sido usada, por exemplo, em programas de computador. Por exemplo, em programas usados na medicina. Como é que é o estado do paciente? Quando o médico faz um exame clínico, ele vai avaliar o estado do paciente. Digamos que ele precise colocar essa coisa num computador, num sistema de saúde popular e tal, que as pessoas vão no posto de saúde e ele precisa dar uma classificação. Então, ele vai dar a classificação que, justamente, capta um pouco essa imprecisão do exame clínico. O estado de saúde é muito bom, é razoável, parece muito ruim e tal. A lógica fuzzy, justamente, foi desenvolvida para trabalhar com esses conceitos, com fenômenos que assumem graus variáveis e que têm um grande grau de imprecisão. Portanto, a lógica fuzzy está muito ligada à questão da incerteza. E, portanto, é um desenvolvimento interessante, contemporâneo, também, da lógica. Bom, então, o silogismo, que é aquela espada lá da primeira figura, é a figura central da lógica, é o elemento importante da lógica. Pelo silogismo, eu junto proposições. Então, o silogismo clássico, há outras formas de silogismo, mas o silogismo clássico é formado por três proposições, tais que, admitindo-se as duas primeiras, a terceira delas resulta necessariamente. Então, é um, como é que eu argumento a partir de duas premissas? Se eu tenho que todo homem é mortal, se eu tenho que Sócrates é homem, a minha conclusão é Sócrates é mortal. Então, aqui eu tenho uma premissa maior que contém o grande termo. Qual é o grande termo? Está sublinhado. A premissa menor contém o pequeno termo, que é Sócrates. Dá para raciocinar com a teoria dos conjuntos aqui. E a conclusão, então, Sócrates é mortal. Esse é o exemplo mais clássico que vocês vão encontrar em todos os livros. Às vezes é Pedro, às vezes é Sócrates, mas no mais é igualzinho. O termo médio é a mola mestra do silogismo. É ele que permite chegar das premissas à conclusão. Por que que eu posso concluir que Sócrates é mortal? Porque a premissa maior está dizendo que o homem é mortal. Certo. E na segunda que ele é homem. Porque ele podia ser um cachorro, seria igual ao jeito moral. Mas se eu chamar um automóvel de Sócrates, aí é diferente. Então, o termo médio, a pegadinha é o seguinte, ele aparece na primeira, nas duas premissas. Portanto, ele permite fazer, chegar à conclusão. Então, todo o silogismo se apoia, o silogismo se apoia na presença desse termo médio que no silogismo clássico é dessa forma que ele vai aparecer. Bom, então agora a gente entra na questão da dedução e da indução. A lógica se ocupa fundamentalmente do raciocínio dedutivo. O que é um raciocínio dedutivo? Vocês já sabem disso. O caminho é esse, a direção é essa. Você tem uma afirmação que é geral e dela você extrai uma conclusão que é particular. E o que é indução? É quando se parte do particular para o geral. Isso, é o caminho inverso quando se parte de proposições particulares e se chega a uma proposição que é geral. Bom, então aqui, a indução. Lê para mim esse exemplo aí. O cobre conduz energia. O zinco conduz energia. O cobalto conduz energia. Cobre, zinco e cobalto são metais. Todo metal conduz energia. Aí o Popper vai apontar um problema da indução. Vai chamar de problema da indução. Por que existe um problema na indução? Se você construísse de uma forma diferente, você teria termo médio. Conduzir energia é propriedade dos metais, qualquer coisa assim, você colocaria isso daí. A questão é que você está generalizando a partir de um número finito de observações. Você está vendo um grupo particular de metais, está descobrindo que eles têm uma propriedade que é a condução de energia e está dizendo que todo metal conduz energia. Então, tem um caso que se conta célebre, uma certa anedota em relação à vida do Popper, que é o seguinte, ele morava na Áustria, ele é austríaco de nascimento, e na Áustria só tinha cisnes brancos. em um determinado momento, quando começaram os antecedentes da guerra, da Segunda Guerra, ele vai para London School, a Economist, continua lá durante um certo período, e lá só tem também cisnes brancos. Aí ele é convidado para ir para a Nova Zelândia e vai, ensina durante um bom tempo na Nova Zelândia, durante a guerra. Na Nova Zelândia, pela primeira vez, ele encontra cisnes negros. então é exatamente o que vai falsear. Quer dizer, até então, o cisne era um animal que reunia tais e tais características, inclusive a cor branca. Essa crença dele, vamos dizer assim, foi falseada pela observação de animais que eram em tudo parecidos, a menos a cor. Então, a questão da indução, existe, a discussão é grande entre os filósofos, entre os lógicos, existe uma lógica da indução. Mas, só para a gente ficar aqui com essa concepção, a indução tem um problema sério, que é o problema de generalizar a partir de particulares. Coisa que a dedução não tem o raciocínio dedutivo, é o raciocínio mais puro nesse sentido. Bom, aqui são três tipos de silogismos. Esses silogismos que a gente está vendo até agora são chamados de silogismos categóricos. por que categóricos? Porque eles definem alguma coisa sobre uma categoria, um conjunto, que é, no caso, metal, ou homens, etc. Se vocês voltarem para o exemplo anterior, todo homem é mortal, ele não precisa do plural, eu não preciso dizer que todos os metais conduzem energia, são condutores de eletricidade, como está dizendo. basta eu dizer no singular. Por quê? Eu não preciso dizer todos os homens são mortais. É uma questão semântica, mas é interessante de ver. O correto, às vezes, em alguns livros de lógica, você vai encontrar todos os homens são mortais, mas esse plural é supérfluo do ponto de vista da lógica. Todo homem é mortal, todo metal é condutor de eletricidade. Então, aqui são três exemplos diferentes. Lê para mim os três exemplos. São três variantes de um silogismo categórico. O primeiro é o silogismo mais clássico, que é o silogismo categórico chamado de primeira figura. Tem de segunda figura? Então, vocês começam a perceber que nesses dois exemplos seguintes já tem alguma coisa diferente. Começa a dizer nenhum planeta é brilhante por si mesmo ou algum metal não é sólido, a conclusão não é abrangente nesse sentido. Você não está afirmando que todo metal não é sólido, que nenhum metal é sólido, mas que algum metal não é sólido. qual é o termo médio no primeiro silogismo aí? O metal. Metal. O termo médio está presente nas duas primeiras, ele consegue fazer a ponte entre elas para chegar na conclusão. E no segundo, qual é o termo médio? É, ter luz própria, e no terceiro? No terceiro sim é o mercúrio. Bom, tem um tipo, tem vários tipos de silogismo, variedades de silogismo. Quando a gente conversa ou mesmo defende uma postura, uma ideia, a gente não usa o silogismo, a gente pula uns pedaços, a gente faz um longo silogismo, a gente constrói um raciocínio mais elaborado, seria chatíssimo essas pessoas, todo homem é mortal, por isso você é mortal. Não, a gente fala que você é mortal, então fica subentendida as duas premissas. E coisas desse tipo. Mas então existe uma variedade de silogismo que é chamada do policilogismo, que é alguma coisa desse tipo. Este rio faz barulho, o que faz barulho se revolve, o que se revolve não é gelado, o que é gelado não pode me levar, este rio não pode me levar. Este exemplo está dado em vários, em mais de um livro de lógica, na minha cabeça é mais ou menos assim, o cara está naquela, os inimigos estão atrás, estão chegando, ele está ali, vamos dizer, no México, naquelas gargantas profundos, ele está vendo água lá embaixo, bom, aqui eu morro, aqui talvez eu sobrevive, ele se joga. Então, o raciocínio que antecede essa decisão que ele toma. O rio não, se ele está se mexendo, ele não está congelado, portanto, ele não vai me levar no sentido de eu morrer, portanto, vamos lá, vamos embora, vamos escolher essa, vamos tomar decisão com base nisso. Mas, então, se vocês perceberem, se vocês perceberam, aqui tem várias proposições encadeadas chegando numa conclusão, tal, que está embaixo. isso que é o chamado poli, poli de múltiplo sinogismo. Eu acho assim, cada um tem o seu termo médio, barulho, barulho, chega na segunda, revolve, revolve, entendeu? Gelado, gelado, exatamente. Porque senão, senão você não consegue fazer a passagem de qualquer forma, entende? Você precisa ter alguma ligação, pode não estar explícita no texto, mas ela tem que ter, tem que existir. Tem o dilema, que é uma forma de silogismo, como está dito aí, que a gente faz escolha entre duas alternativas igualmente inaceitáveis, que é aquilo que são chamados os chifres de um dilema. Então, o exemplo clássico é esse. Então, tinha o sentinela lá, que ficava na frente do quartel, tomando conta, e aí chegou um cara e detonou, jogou uma bomba, matou todo mundo, menos o general, que estava em casa ainda, e que foi tomar satisfações do sentinela. Então, ele diz ao general, das duas, uma, ou você não estava no seu posto, e aí o inimigo entrou, ou você deixou, você viu que era inimigo e deixou entrar. Nos dois casos, nos dois chifres aí, a pena que é prevista para você é a pena de morte. Um outro tipo de dilema também, que é muito citado aí nos livros de lógica e que é interessante, que é o seguinte, o cara resolveu ter aulas de retórica. Eu não estou conseguindo, eu não consigo convencer nem a minha própria mulher, vamos lá, dá umas aulas para mim. Então, esse Evaldo foi procurar o Protágoras, o Protágoras era bom de retórica, veio me ensinar. E como é que eles combinaram o pagamento? Metade era para ser pago adiantado, de cara, já se pagava metade do curso e metade depois que Evaldo ganhasse a sua primeira causa. Tá bom, porque a retórica era para situações de tribunal. E aí vai o curso concluído e o Evaldo nada de pagar. Então, o Protágoras vai dizer, olha, eu vou entrar com um processo contra você. E o Evaldo responde o seguinte, pouco importa, ou eu vou ganhar o processo ou eu vou perder. se eu ganhar a sentença do juiz me impedirá de pagar. Se eu perder, eu serei dispensado pelo contrato porque eu não terei ganho a minha primeira causa. E aí o mestre respondeu na mesma toada e por isso que é um dilema, de jeito nenhum. Se eu ganhar, você me paga por causa da sentença do juiz. Se eu perder, você me paga por causa do contrato. e daí? Como é que a gente sai dessa? Então, esse é um caso de dilema, que é uma variedade de silogismo. que é uma variedade de silogos. E aí o que é? Obrigado.